Quando a gente acha que já viu tudo nesse mundo, a gente vê coisas que diz assim não, eu achava que já tinha visto tudo, mas essa é de lascar mesmo porque nós passando por a crise que nós estamos passando, lutando para tentar pegar pelo menos o valor digno de 600 reais nessa luta, gente, os deputados, André Janones, Elias Vaz um monte de gente, a gente aqui nos canais lutando, compartilhando, fazendo vídeos sobre esse governo que está aí, essa medingagem para pagar, esse auxílio emergencial para as pessoas o país inteiro morrendo de fome e a gente vê coisas como essa aqui o ministro da economia Paulo Guedes diz que o salário do presidente dele e dos ministros são muito baixos você acredita? Está aqui, vou deixar a matéria para você conferir o topo do funcionalismo ganha pouco, diz Guedes, o salário é de 39.200 reais isso aí é só o salário, é a base ali, sem falar no auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio odontológico sem falar em passagem aérea, combustível, nada disso, estou falando só apenas o salário base ali 39.200, né? Já tem verba de gabinete, então se juntar tudo dá muito mais de 100 mil, mostra muito mais esse miserável fala que é o salário do nosso aqui, é muito baixo será que ele já se imaginou viver com 300 reais? como seria Paulo Guedes? Não, é só ter esses 300 reais aqui para comprar de comida e pagar aluguel e dar comida para os meus filhos como será que seria, hein? vocês já pensaram? uma vez perguntaram para o Paulo Maluf se ele ganhasse um salário mínimo, o que ele faria eu não posso falar aqui, né, o que ele faria, mas ele falou aqui na cabecinha então você vê esses políticos, o eleitor vai lá, coloca o desgraçado lá e o cara fica roubando dinheiro público, o cara fica usando e abusando do pobre fica com essa putaria, com essa mendigagem para autorizar uma emenda de uma medida para soltar um salário ali, um auxílio emergencial da população aí fica nessa cachorrada toda, nessa palhaçada reduz o salário, fala que não tem dinheiro e ganhando milhões e milhões e é a mordomia, sem falar da mordomia, né o presidente, né, já tem outro vídeo aqui que eu vou deixar aqui para vocês o presidente falando que o pessoal está comendo mais o pessoal está comendo mais por causa do auxílio emergencial pode um negócio desse? agora vem esse inútil aqui falar que ele ganha muito pouco ele, o presidente e outros dos demais ministros ganham muito pouco tá aqui, ó salário pago para ocupantes dos cargos de alta administração pública são baixos, disse o ministro da economia Paulo Guedes segundo ele, ministro do STF, Supremo Tribunal Federal e do TCU Tribunal de Contas da União por exemplo, precisa ser bem remunerado para se manter nas carreiras é mole? não vou ler a matéria toda porque isso dá muita raiva na gente, né eu vou deixar para você dar uma conferida aqui, tá bom isso é um absurdo, olha só o ministro declarou que muita gente se preocupa com o teto do funcionalismo altamente de R$ 39.293,32 e o salário do ministro do STF mas ele está preocupado com o contrário o Bruno Danta, ministro do TCU em qualquer banco vai ganhar 4 milhões de dólares por ano é difícil convencer o Bruno a ficar no TCU porque ele vai receber várias propostas do setor privado declarou o seminário promovido pelo IDP Instituto Brasileiro de Direito Público então está aqui a matéria para vocês trouxe esse vídeo só para mostrar para vocês que tem dinheiro sim para esses vagabundos pagarem para a gente eles não pagam porque eles não querem, sabe por quê? porque eles querem saber só da vida deles eles querem que o povo vote porque o povo agora nas eleições para prefeito, para governador, para presidente em 2022 eu acho que o povo tem que dar uma resposta nas urnas e já que o Bolsonaro fala tanto em ficar em casa que todo mundo ficou em casa que ninguém foi trabalhar e ficou em casa acho que no dia da eleição todo mundo tinha que ficar em casa também e não dar nenhum voto para esses bandidos, para esses corruptos porque é isso que eles merecem porque quando se falar em fazer alguma coisa para a população aí aparece um monte de coisa aí ah, não tem dinheiro, ah, é 50 bilhões, ah, é se endividar ah, o dinheiro não é do povo, o dinheiro é dívida isso dá muita raiva vou encerrando o vídeo por aqui se você gostou, deixa o like se não, deixa o dislike que isso também ajuda, né? então, por mais que a gente ache ruim o dislike isso também ajuda aqui na plataforma então, se você gostou deixa o like positivo aí, beleza? inscreva-se no canal se você não for inscrito para mais vídeos de polêmica a gente vai ver muitas barbaridades aqui nesse país ainda então, inscreva-se no canal para você não perder nenhuma toda semana tem dois vídeos no canal segunda e quinta, sete da noite ainda faço vídeos variados aí do que acontece no meio do dia aí, no meio da semana no domingo também sai vídeo extra tem vídeo de humor também como é o caso desse ex-prefeito aí nesse vagabundo aí então, inscreva-se aí para você não perder nada, beleza? valeu, tudo de bom, muito obrigado e fique com Deus eu vou deixando, estou deixando um vídeo aqui para você conferir aqui na playlist para você não ir embora agora, tá bom? estou precisando de chegar a 5K, então então, é nós, estamos juntos valeu